Fala, amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade à série de vídeo, hoje eu apresento aqui pra vocês o Borne P2 Fêmea aqui da Cirilo Cabos. Pra quem não conhece o P2, é aquela entrada igual a fone de ouvido. O Borne, pra quem não conhece também, realmente é uma conexão não tão comum, né? Seria esse tipo de entrada aqui, ó. Possui esses três canais, essas três entradas. Então, você solta esses parafusinhos. Você vê que possui a indicação de L e R e o outro tá como terra. Então, se o seu fone de ouvido estragou, quebrou, ou você queira fazer uma... alongar ele, basta você colocar o positivo 1, positivo 2 aqui e o terra em cada uma dessas entradas, solta o parafuso, coloca os fiozinhos, depois você aperta. Então, se você é um técnico de áudio e vídeo, é um tipo de adaptador e conector que você precisa ter aí pra você fazer um reparo rápido e fácil e vai ajudar bastante você no seu dia a dia. Então, galera, se você tem a necessidade, já viu como o produto funciona, pode comprar sem medo, que enviamos e entregamos esse produto pra todo o Brasil. peço já pra você curtir o canal e até os próximos vídeos.